O seu pedido é uma ordem. E aqui a gente obedece. E aqui rapaz, desculpa, parece um Ricardo, desculpa aí, parece um Ricardo, valeu. Você tava pedindo né meu amigo? Você tá pedindo pra ser chocado cara? Tá pedindo pra ser chocado cara? Tá pedindo pra ser chocado rapaz. Tá pedindo, tá pedindo pra ser chocado rapaz. Tá pedindo? Tá pedindo agora? Foi ele, falta de respeito. Ô Ricardo! Ô rapaz, ficou parecido comigo, desculpa aí, valeu. Tá pedindo pra ser chocado aí cara? Porrada pra tudo que é lado, que beleza, ainda bem que eu não tô nessa. Foi ele aqui cara, foi ele, foi ele. Foi ele cara, foi ele. Tá, tem pra fora na tua frente. Desculpa, desculpa aí cara, vai embora. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Vai, 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 desculpa aí cara. Tá me tirando cara? Tá fazendo o que cara? O que, rapaz? Olha só, amigo meu. Firmeza, valeu. Desculpa aí. Você tá pedindo, meu? Você tá pedindo, meu? Você tá pedindo aí, cara? Você tá pedindo pra ser dividido? Você tá pedindo pra ser chutado aí, cara? O cara tá chutando aí, meu? Você deixa o cara te chutar? É o cara aí te chutando, meu? O cara tá chutando igual a gente faz... Tá pedindo, meu irmão. Tá pedindo, cara? Tá pedindo? Você tá pedindo, os caras chutam mesmo, cara. Os caras chutam. Você pega, os caras chutam, meu. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Sacanearam. Sacanagem. Ô, Ricardo! Beleza, cara? Ih, rapaz. Aparece o amigo meu. Desculpa aí, hein? Valeu. Tá pedindo. Tá pedindo. Tá pedindo, meu? É, tá pedindo pra mim, meu? Tá pedindo, meu? Aí, você tá pedindo, rapaz, logo.